Música Olá, muito bom, você não me agrida, vou denunciar você pra polícia Ela tá demais essa mulher hoje Hoje tá todo mundo se comportando direitinho, hoje vai ter sirene nesse programa Vai, sirene vai estar Hoje vai ter tanta sirene Cantando, já levei bronca antes do programa começar, só pra deixar claro Essa senhora que se chama Nilza, ela quer mandar em mim, mas ela não consegue Mas ela manda na hora do programa, em todo mundo aqui Eu sinto muito dizer isso, ela manda Eu tô sem ponto, não tem ponto aqui não 10h50 até 12h30 quem manda é ela Olha só, são 10h50 O que aconteceu? Tava futeando, são 10h55 Muito bom dia pra você que tá em casa Você pode começar a ligar nesse momento Foi o programa da comunidade, tô correndo aqui Eu vim correndo pra cá Ele tava lá dentro da correria, aí veio correndo, vai, respira aí Respira de porta fechada Vamos Olha, dou 10h56, deixa eu mandar um grande beijo pra maturar no canal 10 Apuí no canal 12 Marcelo, canal 17 Todos vocês que estão ligados conosco pela rede metropolitana Na rede metropolitana de Manaus Rio Preto da Eva, Manacapuru, Careiro Presidente Figueiredo, todo mundo que tá aí assistindo o programa da comunidade E todos vocês que recebem o sinal da TV em tempo Não faça isso não Beijo Olha aí, ó Olha, já tá começando Veio lá, não faz Ah tá Pensei que era comigo o negócio Gente, mostra de novo Fiu, fiu Tem que mostrar o detalhe Vai Olha, flores É a primavera, chegou, hein Olha só, quero mandar um beijo mais do que especial É pra desfilar, vai lá, Márcia Atenção, Márcia Lasmar na passarela do programa da comunidade Márcia Lasmar, ela que veio com essa camisa azul por piscina Eu tava com medo Essa saia assim, meio pastora universal Mas tá linda E esse sapatinho de luxo A gente pode abrir aqui, ó Que está aí, ó Arrasando na comunidade Agora acabou, pastora Não, a gente precisa É pra ficar decente Tem que ser decente o negócio E agora eu quero mandar um beijo mais do que especial Pera aí, Nisete Nisete já tá me olhando Eu quero mandar um beijo mais do que especial Pra Dani Pimentel Pra Maria, que é filha dela Pro esposo dela Sabe de onde que eles estão nos assistindo? Márcia Lasmar Lá de Washington, nos Estados Unidos Pelo Facebook Hi, kisses for you Hi, kisses for you A gente pode mandar em inglês, né? Hello, good morning Hello, good morning Kisses for you Bye Vem pra cá comigo, Carlinhos Vem, 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 vem Vem, porque hoje é dia de si A brigadeiria E olha só, hoje tá bonito aqui Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Bruno Bom dia Que bolo é esse, mano? Bruninho, esse é um bolo de leite ninho Com uma surpresinha dentro Vulcão com uma surpresa dentro O que é que é a surpresa? Só vai saber quem ganhar Só vai saber quem participar Olha só Ainda vai levar o bolo E lá vai levar os brigadeiros aqui, né? Hoje a gente tem brigadeiro Com certeza Com certeza Meio amargo e o tradicional Meu Deus, tá caindo tudo aqui, ó Tá caindo tudo, mas a gente ajeita É ao vivo, olha só Você pode ligar no 3307-3950 Você liga E você não vai dizer Alô Você vai dizer Se a brigadeiria Difícil é comer só um O quê? Repita Repito com todo prazer E com todo carinho Você liga no 3307-3950 Então você não vai dizer Alô Você vai dizer Se a brigadeiria Difícil é comer só um Me dá esse ponto aí Me dá esse ponto aí Que eu vou botar aqui Telefone pra encomenda Já tá mandando aqui, ó Fala aí Telefone pra encomenda Telefone para encomenda 99344-9227 Lembrando da promoção do final de semana Três caixas de brigadeiro Mais um bolo Vulcão Por apenas 50 reais, pessoal Mas é limitado Então ligue agora Ou manda o WhatsApp Pedindo já a sua Tá certo então Esse é o nosso amigo Lucía E agora a Márcia vai falar Os destaques do nosso jornal Em Tempo Que logo cedo já está nas bancas Né, Márcia? É, olha Vocês não se preocupem não Porque na hora do intervalo Eu tiro esse brigadeiro daí Descubro o que tem lá dentro E conto pra vocês Por hora Vamos falar do nosso destaque Do nosso jornal de hoje 10 horas e 59 minutos Vai já virar o relógio Você já comprou o seu Em Tempo Tá aqui, olha aqui em minhas mãos Onde você compra muita informação Muita notícia Cultura, política, economia Por apenas 50 centavos Todos os dias perto da sua casa Estão nos sinais Nas padarias Nas bancas de revistas E hoje o destaque do Em Tempo Tudo agora Vai pra Polícia Federal A Polícia Federal Apreende Madeira Que ia pra Europa É a Operação Arquimedes A gente vai trazer esse destaque Também no nosso programa Da Comunidade A Marquinhos Pereira Fez essa reportagem Que a gente já mostrou No nosso boletim De manhã E vamos fazer A Nilson está me dizendo agora Que você vai acompanhar A matéria completa No Jornal Em Tempo Às 5h15 da tarde E você que quer já ficar informado Com as notícias Do seu jornal impresso Tá aqui as informações todas Você acompanha Eu estava lendo aqui As reportagens Os artigos Da Gina Moraes de Almeida E da Carmen Novoa Silva A Carmen Silva É escritora E a Gina é advogada A Gina foi minha amiga Contemporânea de faculdade Tá aqui, olha Duas reportagens maravilhosas Pra você E quer ficar muito bem informado Dois comentários Dessas duas pessoas Que são São dois artigos Que são De duas pessoas aí Que formam opinião Atuantes A Gina é advogada Atuante A Carmen Silva É escritora Né E essa primeira O artigo da Carmen De hoje É mãos ao alto Tá falando da segurança pública Viu E a Gina Tá falando da epidemia Da indignação Onde todo mundo Tá se indignando E muita gente Se indigna E ninguém sabe Nem porquê Nós precisamos Ter conteúdo Nós precisamos Criticar com fundamento A gente não pode Só dizer Não gosto Não quero É feio É bonito Tem que saber Por que não gosto Por que é feio Por que é bonito Críticas são aceitas Nós estamos no século XXI Nós precisamos trocar informações E as informações Só são trocadas Quando se tem crítica Quando se tem informação E quando se tem Se sabe o que dizer Né Então Esses são os dois artigos Que você está acompanhando No seu jornal Que também traz notícias Do Brasil e do mundo Assim como A gente vai agora Direto lá pra redação Do portal em tempo Onde você também vai saber O que está bombando Na internet O que está acontecendo Na internet Quem traz hoje os destaques Lá da redação Do portal em tempo É o Márcio Azevedo Solta aí E aí, tudo bem? Bom dia Olha, ontem Uma estudante Por pouco Não foi parar Dentro do garapé de São Jorge A moça de 21 anos Atravessava a faixa de pedestres No sentido Bairro centro Quando o motociclista Em alta velocidade Passou e atingiu a jovem Ela foi arremessada longe E por muito pouco Não foi parar Dentro do garapé Ela foi socorrida Pelo SAMU Em estado grave Segundo informações O motociclista Fugiu do local Sem prestar socorro E agora a polícia Está procurando Esse suspeito Desse acidente de trânsito Bom E você aí Acredita em extraterrestre? Eu particularmente Fico meio assim Entre acreditar e não acreditar Mas tem gente Que jura Inclusive Que já viu até Disco voador A gente tem que respeitar E por isso Como é um assunto curioso Nós fomos atrás Dessas pessoas Que tem esses relatos De contato De já terem visto Fizemos uma matéria Bem bacana Está disponível lá No entempo.com.br Inclusive Você vai encontrar Um relato Do que aconteceu Em 1974 Lá no bairro Parque 10 Aqui em Manaus Então dá uma conferida Nessa matéria Que a gente fez Com todo amor e carinho E olha gente O município de Manacaperu Está passando por um momento De calamidade Ao longo dessas semanas Nós recebemos Várias denúncias De moradores Que nos motivaram A ir até a cidade E de fato Nós constatamos Inúmeros problemas Um deles Como a gente já começa A relatar no portal E ao longo da semana A gente vai trazer Uma série de reportagens Sobre o assunto É a situação Da coleta pública De lixo Que lá Não é utilizado Aquele caminhão Coletor convencional Fechadinho Eles usam Caçambas abertas E tudo que é recolhido Acaba caindo no chão Aquele líquido Que fede A cidade está Um caos Inclusive Nos denunciaram também Que os coletores As pessoas que trabalham Recolhendo lixo Não utilizam Nenhum material De produção individual O que é proibido E o pior Eles estão Sem receber salários Há algum tempo São com salários Atrasados Essa é só Uma reportagem Que a nossa equipe Fez lá de Manacapuru Que você pode conferir No entempo.com.br Ou também Nas nossas redes sociais Através do Arroba Em Tempo Oficial É isso aí gente Até a próxima Muito obrigada Márcio Que traz os destaques Lá do nosso portal Em Tempo Que é notícia Aqui na capital No estado do Amazonas No Brasil E no mundo Você confere também No entempo.com.br Vamos trazer os destaques Do nosso programa Da comunidade Que é notícia Aqui no nosso estado E nos municípios Do interior também Menino de 5 anos É atingido Com um tiro Acidental Enquanto brincava Dentro de casa Foi na comunidade Da Sharp Na zona leste De Manaus O estado dele É muito grave E o autor do disparo A cidade tem também Mas daqui a pouquinho E ainda Integrante do bonde Do trem-bala Conhecido como Dandan É preso Ele era pistoleiro De uma facção criminosa E suspeito De participar De pelo menos 30 homicídios Nove deles Ele participou Diretamente E inclusive Faz imagens De momentos De execução Que ele mesmo Cometeu E ele filmou A pessoa ali O homem O indivíduo Agonizando Ele vai agora E está preso Detido pela delegacia De homicídios e sequestros Especializada De homicídios e sequestros E vai responder Por todos esses crimes Atenção Manaus Se prepare Porque os rodoviários Ameaçam Paralisar 70% Da frota De ônibus Na próxima Segunda-feira O motivo É a falta De ajuste salarial Excesso De justa causa E assédio moral Daqui a pouco Você confere também Aqui no programa Da comunidade 11 horas e 6 minutos Hoje é sexta E o que é que tem na sexta? Hoje tem música E a banda de hoje Olha essa banda, gente É a banda Mão pra Riba Tinha que ser um nordestino Nordestino Idealizador da banda Sabe que eu gosto muito Pessoal lá do Nordeste Ali de Recife Pernambuco O que? Eu gosto muito Desse pessoal Você gosta? Gosto demais Inclusive tem hotel O meu marido É nordestino É nordestino Pernambuco Oxente Um beijo Pra minha galera Pernambucana Lá do Atilio Andriaza Oxente O que é que tem Atilio Andriaza A ver com meu marido É porque tem uma galera Pernambucana Ah, também lá? É, Oxente 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 Hoje vai bombar São onze e sete São onze e sete São onze e sete Vamos chegar pertinho Chegue mais Chegue mais Chegue mais Por quê? Por quê? Porque o agora Dessa sexta Já começou Oxe, manhã Lobinho Esse mundo Dá muitas notas Olha só Tem um galã Aqui, ó Tudo bem? Você, Elinelza Eliselma Eu quase acertei Tudo bom, Eliselma Você, Raul Galã Macari Calken Where are you from? Oi, de onde você é? Lubinho E aí, Lubinho De onde você é? Você mora todo mundo lá? Todo mundo junto? Não? Como é seu nome? Matheus E aí, Matheus Coisa mais fofa Cadê o Cauã? Cadê o Matheus e o Cauã? Olha o prêmio, né? Que a gente conheceu Vira pra cá, senhora Aqui, amor Olha o presente dela Presente, vigila aqui Peraí, peraí, peraí Qual era o seu sonho desde... Não, senhor Você vai ficar aqui porque A volta que faz o amor Filho do Valfran Leão Filho do Valfran Leão Só um minutinho, por favor Preste atenção Preste atenção neste depoimento Só sim, senhora Qual era o seu sonho desde criança? Conhecer a Márcia pessoalmente Desde criança? É, cala a boca Deixa ela Cala a boca Como é seu nome? Ô, Jesus Alice no País das Maravilhas E esse aqui não interessa Interessa sim Tá de microfone, né, Lobinho? Esse é o Lobinho Esse é o transtornado Daniel Lobinho Quase, não tanto Não posso dizer isso, não, né? Deixa eu falar Lobinho, que toda vez que eu entro na Rádio Nativa Quem acompanha a Rádio Nativa Às 8 horas da manhã Todos os dias Essa pessoa me dá uma pressão Me dá uma atenção Que eu troco até o nome dos desenhos Eu chamo de Rainha Vermelha E disse que a Rainha Vermelha Era do Mágico de Oz Aplausos E não é a Rainha Vermelha É do desenho Alice no País das Maravilhas Que não é desenho Virou filme, depois virou série É uma coisa toda Tudo bem, Lobinho? Muito bom dia pra você Tudo jóia Muito bom dia Tá bom, já deu Olha, gente Esse aqui é o resultado Mentira, porque toda vez ele me corta Na rádio Eu queria fazer isso Agora eu vou me comportar, tá? Conte a promoção, Lobinho Olá, mas você tá sabendo da promoção? Sabia da promoção? Pois é, então, gente, o seguinte Foi uma promoção sensacional A gente agradece aí a todas as pessoas Que participaram Muita gente colocou lá A sua frase O seu texto Nesse concurso Muito bacana Pra você começar o ano novo Com casa nova Com móveis novos Foi uma parceria muito bacana Com a APA Móveis E também com a Desmosa Tintas E a Rádio Nativa Que te proporcionou tudo isso E chegamos aí ao final Do nosso concurso cultural Com a ganhadora Com uma frase incrível Linda frase, né, Lobinho? Uma frase muito bacana Vai ter a sua casa pintada Vai ter os móveis novos Olha que beleza, hein, Márcia? Olha, uma beleza Foi durante todo o mês de dezembro Nós noticiamos que no dia 15 de janeiro Nós traríamos o resultado Mais de 5 mil pessoas participaram Mais de 5 mil E a promoção era a seguinte, né? Olha aí, bebê Você ia comprar o jornal, né? Que a gente noticia todos os dias No verso do jornal Tinha esse cupom aqui Viu, Natal? Presta atenção aqui Olha, tinha esse cupom aqui E o que você tinha que fazer? Você tinha que responder a frase A frase mais criativa Mais inteligente Mais comovente Mais tudo Porque você merece Deixa ela falar a frase, Márcia Com a casa pintada e imobiliada Neste ano novo Pode ler Porque a pessoa não tem que decorar, né? Ela escreveu, né? Ah, foi ela? Não foi ela ali, não? Eu que foi ela Ah, tá Porque a senhora aqui sonhava Em conhecer a Márcia Quando era criança, né? Só tá aqui porque ela falava Vem, você fica mais perto de mim, por favor Fica mais perto de mim, vai Vai, leia Porque a situação tá feia, né, maninho? Dinheiro que ganha Só dá pra comprar o jaraqui E a farinha Então já tá em tempo De eu ganhar meus móveis novos Grata Aê, ganhou, mano Ganhou, vai ganhar a casa pintada Coisa boa, né, mano? Eu jamais conseguiria fazer uma frase dessa Presente perfeito de começo de ano, né? Que farinha, hein? Tem, presente perfeito de começo de ano, né? Tu vai comer morar com jaraqui e farinha? Jaraqui e farinha Cinto, copi, tudo que tem dinheiro Chama a gente Chama Chama Vai ser na tua casa, é? Vai, vai ser Chama a gente, por favor Olha, essa é a Eliselma da Silva Ela é lá da rua São Jerônimo, da Betânia E nós vamos acompanhar toda a mudança da casa dela Nós vamos acompanhar a pintura pela Desmonza Tintas A instalação dos móveis pela APA Móveis Você já vai estar todo mundo lá, né, Lobby? O Bob vai estar lá também, não vai? Exatamente Nós vamos fazer a pintura durante a semana E no sábado vamos fazer a entrega e montagem De todos os móveis da nova casa Nessa promoção maravilhosa Ano novo com o pé direito, hein? Com certeza Eu tô muito feliz E no sábado quando receber os móveis A gente vai fazer a jaraqui, é isso? Isso mesmo É isso aí, né, minha gente Olha só, a APA Móveis A Desmonza Tintas Realizando os sonhos Olha só, realizando os sonhos de vocês, né? Jornal em Tempo e Rádio Nativa FM Aí nessa parceria de sucesso Realizando mais uma vez os sonhos dessa galera aqui Espera aí que a Eliselma quer mandar beijo Mande beijo pra quem você quiser, Eliselma Vai Manda beijo pro pessoal da Feira da Betanha Que tá todo mundo lá assistindo agora Vai mandar beijo Vai mandar beijo pra todo mundo Mande um beijo aí bem especial pra todo mundo Tá ali, ó, vai Vai explodir tudo agora Agora, vai Tá, tá bom Vai quebrar a câmera, ok Olha, Matheus Quer mandar beijo pra alguém? Pro meu avô e pra minha avó Como é o nome deles? Olha pra ali, Matheus Manel e Maria Seu Manoel, Dona Maria Beijo, Dona Maria Deixa eu namorar Alice, manda beijo pra quem você quiser Pro meu pai Olha lá Como é o nome do teu pai? Adão Adão E o nome da tua mãe é Eva? Só falta ser Eva É aqui a Eva, né? Mande beijo pra quem você quiser Mas não vale um beijo repetido, tá? Manda o pessoal pra mandar beijo Já mandou o pessoal da Betanha que tá assistindo, né? Manda beijo pra mim Pra Márcia, né? Que é uma gata Agora é vingar Um beijo pro meu marido que tá lá no caldo de cana Tá no caldo de cana? Caldo de cana com pastel? Caldo de cana com pastel Fica onde esse caldo de cana com pastel? Faça propaganda Ah, lá na feira da Betanha Da Betanha Eu e meu marido que preparamos Muito bom Você trabalha também no caldo de cana e pastel? Depois a gente vai dar uma passada lá Pode passar Dona Nilza adora um pastel com caldo de cana, né Dona Nilza? Adora Olha só, é o seguinte Vem mais promoções aí com a Nativa E o programa agora Todo o grupo em tempo Nós estamos preparando aí Grandes promoções pra você Agora nesse ano Você lembra, Márcia Que ano passado Nós mandamos o ouvinte da Nativa Pra curtir o show do Roberto Carlos E ainda Ir no Camarim do Rei Não lembra, né? Eu lembro Lembro que eu também escrevi Infelizmente não ganhei Tem mais coisas Que não pode participar Mas tem mais coisas desse tipo Que vai rolar esse ano Fica ligado nos 95,1 da Nativa E também No em tempo aqui Com a Márcia Elasmar E o Bruno Agora diz Diz que todo dia 8 horas tem notícias, Lobino Com certeza Olha só, você que gosta de notícias Que curte o programa agora Que curte a Nativa Todo dia De segunda a sexta Às 8 da manhã Márcia Elasmar Vai estar por lá Eu Dando aqui Todas as manchetes Do programa agora, certo? Entre as 7h40 e 8h da manhã Ela tá por lá E vai levar um puxão de orelha Porque a gente não foi Quanto tempo eu tenho Afinal de contas Na entrada da rádio? Você tem aproximadamente O tempo que você quiser Então é o seguinte Só que não Olha, é muito papo Então você que quer Que eu fique mais tempo Dando notícias Mande uma mensagem Ligue pra rádio Diga Lobinho Hashtag Deixa a Márcia falar Vamos ver Vamos ver Não vai adiantar nada Mas mesmo assim Peçam Obrigada gente Obrigada a vocês Muito obrigada Obrigada Lobinho Traz o caldo de cana Pra gente segunda-feira Tá bom Vamos comer lá Tchau pessoal Aqui ó Vamos guardar Olha Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Vem cá Bruninho A gente vai pra um rápido intervalo Vitor Guardando lá perto do brigadeiro A gente vai pra um intervalo Daqui a pouco a gente volta E no próximo bloco A gente vai trazer Essa história A história do menino De 5 anos Que acabou sendo atingido Por um tiro acidental Enquanto brincava Dentro de casa E foi lá na comunidade Da Sharp Muito triste essa situação E o tio Ele tem aí Síndrome de Down Daqui a pouco você confere A reportagem completa Aqui no programa da comunidade 11h15 O Agora Volta Já